E voltamos com mais Medieval 2. Bom, eu tava aqui pensando, quando a gente abre aqui a diplomacia com o Papa, será que ele acha, será que o Papa permite que a gente faça uma cruzada a essa cidade aqui? Vilnos, que é uma cidade pagã? Será que ele permite? O Papa... Ah, ele rejeitou. Caramba. O Papa não vê esse assentamento como um alvo para uma cruzada. E ele não vai chamar homens honrados para morrer, a não ser que alguma coisa mude a ideia dele. Caramba, Papa. Caramba. Eu queria tomar essa cidade pra mim numa cruzada. Será que eu consigo outra cidade? Riga, que é essa cidade aqui em cima? Droga. Rejeitado. Existem... Existem cidades que não são cristãs, né? O suficiente. Então meio que vale a pena tomar essas cidades aqui. Essa cidade faltam dois turnos pra esses caras lutarem com a gente no campo de batalha. Esses caras tem cavalos lituanos, eles tem lenhadores, arqueiros. Eu vou lutar no campo de batalha, porque senão eu vou apanhar. Muito provavelmente se eu tentar invadir, esses caras vão acabar comigo. Bom, no vídeo passado nós tomamos Breslo, que é a capital aqui. Eu tenho um exército aqui? Não. Cadê meu exército? Tá em Praga, não tá? Meu exército tá aqui em Praga. Esse exército aqui que tá em Praga, ele precisa ir pra outro lugar. Meu diplomata tá aqui embaixo. Eu acho que eu vou tentar falar com o Papa, com esse diplomata aqui. Ou eu vou direto pra cá, pra baixo, entrar em contato com os franceses. Eu vou vir pra cá, vou vir pra cá, entrar em contato com os franceses e os ingleses aqui. Vou tentar não me meter na briga deles, ou ficar aliado de um deles. Se eu ficar aliado dos ingleses, eu posso destruir os franceses ou vice-versa. Aqui em cima tem a Dinamarca, né? Os vikings aqui estão tranquilos na deles. Eu... deixa eu ver aqui meus soldados. Meus soldadinhas. Eu acho que não tem muito o que fazer aqui. Acho que o certo seria só... Trocar... Quer dizer, só... Avançar aqui, né? Aqui eu tava recrutando algo? Não. Essa região aqui eu preciso de um exército. Nobres poloneses e... Desmounted Polish Nobles. Justamente pra dar a volta aqui pelo mar, do Cáucaso. E descer pro Cairo quando o... O Papa chamar a cruzada. É justamente o que eu vou fazer depois de destruir os rebeldes aqui. Vamos lá. O massa do Medieval 2 é que quando a gente passa o turno... Tem poucas coisas pra ficar de olho, né? O cara ia tomar a Cidade de Praga e ele não conseguiu. O cara do Sacro Império. Essa é a melhor estratégia que a gente pode fazer. É espremer os nossos vizinhos do Sacro Império Germânico pra que eles não subam. E só tenham como opção os vizinhos deles. Bruxelas. Bruxelas não, né? Qual cidade que é essa daqui? É a capital da Hungria? Deixa eu ver. Eu tô com 3k de dinheiro. Rapaz? Eu tô longe de ser um império rico. Polônia tá longe de ser rica. Fizemos estradas aqui, né? Pelo menos. Dirty roads. Estradas sujas. Estradas sujas. Vamos vir aqui. Com o nosso exército. Eu posso ir pra... Aqui eles retreinam? Droga. Vamos recrutar um mercador aqui. E outro diplomata. Aqui em Breslau. Não tem mais o que recrutar. Já tá no limite. Aqui em Thorne, que é essa região aqui. Deixa eu pegar... Pegar uns dois desse aqui. Manda pra cá, pra baixo. Vamos recrutar um desse aqui, um desse aqui. É sempre bom recrutar tropas em Medieval 2, né? Não é muito bom ficar guardando dinheiro pra construção. Até porque o jogo, ele não... Não tem muitos bônus em construir, não. Mustering Hall pra ter camponeses. Upgrade de castelo. Acho que eu não quero isso aqui agora, não. Vamos fazer um mustering... Vamos recrutar... Não, peraí. Recrutar um Noble e um Arqueiro. Perfeito. Aqui já já vai quebrar. Um turno pra gente lutar no campo de batalha com esses malucos aqui. Cadê o nosso mensageiro? Caramba, tem mercadores de ambas as facções aqui. Olha esse cara aqui roubando... Roubando o nosso material aqui. Esse aqui tá pegando os florens de prata. Aqui em cima é o quê? Mina de sulfuro. Depois eu vou pegar essa mina aqui e eu vou... Eu vou fazer mais dinheiro aqui. Eu vou pegar esses caras aqui. Esses caras aqui tudo. Eu vou mandar... Deixa eu ver. Esse castelo aqui tem recrutamento de... Cavalo e de soldado, né? Acho que eu não vou fazer nada com esses caras aqui. Eu vou deixar eles aqui. E depois eu vou capturando as regiões que tem aqui. Cadê? Entra cá. Eu acho que tem uma cidade pra cá, ó. Pra essa região aqui. Eu preciso ficar de olho, né? Quando eu chegar aqui com os franceses, eu vou pegar bônus de visão aqui. Eu vou virar amiguinho deles. Essa aqui é uma missão pra reforçar a região. Com pelo menos quatro unidades aqui em torne. Eu acho que eu vou conseguir recrutar quando eu terminar aqui. O recrutamento vai terminar a missão. Eu vou ganhar unidades militares dentro da minha capital. Ok. Vamos lá. Ah, comentem aí, vocês que assistiram o primeiro episódio, né? Vocês não comentaram? Vocês vão querer que eu traga todos os dias Medieval 2? Não que eu esteja com tanta vontade assim de jogar Medieval 2, mas... De vez em quando dá aquela larica de jogar. Que eu tenho vontade de sair postando episódio todo dia, né? Então, se vocês estiverem afim de assistir, comentem aí, cara. Eu só vou fazer se vocês estiverem afim de assistir. É claro que eu vou trazer a campanha com a Polônia, né? Mas, se vocês quiserem mesmo... Aê! Vamos lá. Capitão Zemont. Porra daria. Tudo no Medieval 2 é legal. Vamos lá. Pera aí. Pausa aqui. Solta o carrinho aqui, você e você. Vem você e você pra cá, meus lanceiros. Meus arqueiros. Só tem uma unidade, né? Fica aqui atrás. Um Fire at Will ativado, né? Meus Polonês... Nossa, pera aí, mano. Pera aí que minhas cavalarias estão muito loucas aqui. Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Vou desativar as coisas aqui com esses caras aqui. Tá, tem um de um lado e um do outro. Perfeito. Vem você pra cá. Beleza. Vocês dois aqui dessa região aqui. Como é que eu coloco os dois juntos aqui? Pronto. Assim? Nossa, que estranho. Assim funciona melhor. Deixa eu ver. Esses aqui estão juntos também. Bota eles aqui bem nessa direção aqui. Pra jogar a lança nos caras com raiva. Bota com raiva no maluco. O general fica aqui atrás. Bota esses caras aqui atrás. Vamos lá. Pausa e... Beleza. Geral se mexe já. Nossa, deu uma travadinha ferrada aqui, mano. Aí, voltou normal. Esses caras aqui vêm pra cá, pra trás. Enquanto esses caras aqui estão atirando. Nossos crossbows. E nossos nobres poloneses estão atirando aqui. Vamos atirar aqui. A cavalaria lituana não é tão boa. Então dá pra trollar ela. Vamos dar aquele charge bolado aqui. Enquanto a gente cerca os caras com... Com as nossas cavalarias aqui. Dá pra cercar os caras aqui e impedir eles de passar. Boa. Já tá dando... Já tamo dando mass route nos inimigos. Os inimigos já estão fugindo... Todos de uma vez. Perfeito. Olha as flechadas voando, cara. Nossa, Medieval 2 é o ápice. Por isso que não tem mais Total Orc nesse jogo aqui. Não é possível, cara. Medieval 2 é o peak performance desse aqui, maluco. Eu sou um baba-ovo de Total Orc, galera. Foi mal. Vem pra cá de geral aqui. Vem você pra cá. Vem você pra cá, cavalaria. Vem vocês pra cá. Por que que não... Que estranho. Não seleciono os dois. Esquisito. Olha isso aqui, que bugado. A gente matou o general inimigo. Mas é aquela. Matou naquelas. Porque o cara não vai ficar... Eles não vão ficar lá dentro pra sempre, né? Volta pra cá. Corre pra cá pra não ficar bugado. Eles voltaram. Eles saíram de lá de dentro de novo. Aconteceu deles saírem. Vamos correr pra cá com os caras. Matamos o general inimigo. Nossos camponeses meteram o garfo no maluco ali, cara. Isso é muito bom. Os camponeses são muito cruéis, galera Os camponeses são tipo a quinta série Eles não tem medo, não Esses caras não conseguem sair daqui, ó Isso é muito engraçado Eles não conseguem sair da porta Já era, doido A quinta série não tem nome, não Não tem nome, não Não tem medo Vamos vir pra cá Vamos vir aqui pra frente Pegar todo mundo na flechada aqui Tem vocês pra cá Nossa, olha a quantidade de cavalo Bota aqui na frente, cara Beleza Eu preciso tomar a cidade? Será? Eu acho que eu não preciso tomar a cidade, não Acho que tá tudo de boa aqui Não preciso tomar a cidade, né Acho que o jogo vai me obrigar a ter que tomar a cidade Vamos lá Eu vou mandar os meus guerreiros lá dentro Vamos colocar Colocar os arqueiros aqui fora Meteram flechada lá dentro Ah, se vocês souberem resolver o problema do jogo Ter problema de FPS Eu ajudaria Eu agradeceria, tá Porque até agora eu não resolvi esse problema Nossa, olha a quantidade de tiro A quantidade de flechada De lança De... De tudo quanto é coisa voando aqui, cara É a morte Beleza Beleza Nosso menino está ganhando a batalha Se nós continuarmos assim, nós vamos derrotar os inimigos Nosso menino está ganhando a batalha É nossa Vamos ficar aqui na frente Nada de atrapalhar a passagem aqui, babacas Para de atrapalhar a passagem O portão é nosso Esse portão aqui é nosso Vamos matar esses lenhadores aqui Oh, as unidades polonesas são bem bonitinhas, né Olha isso Mas são bem legais as unidades polonesas Nossa, está voando muita flechada aqui dentro, cara Beleza Lenhadores Ficar reto aqui Meu, olha a quantidade de cavalo atirando, cara É quase um Doom Stack A quantidade de cavalos atirando nos inimigos é quase um Doom Stack Vamos botar para dar Hold Position aqui Eu deveria mesmo invadir isso aqui? Eu vou deixar cair flecha aqui Olha a quantidade de flecha caindo aqui É melhor deixar cair aqui Ou a gente ataca aqui dentro Acho que chega de dar Friendly Fire, né Acho que chega de dar Friendly Fire Vamos pegar esses caras aqui Esses, eles Esses nobres polonesas aqui dentro Vamos trazer eles para cá, para dentro Eu vou avançar um pouco devagar aqui Vamos atacar aqui os caras aqui com os cavalos Boa Mete lança e porrada nos caras aqui Acabou Aqui a gente já segurou umas unidades aqui Não atacam mais Beleza, acabou aqui Vocês parem de atirar nos amiguinhos aqui Vamos lá para trás É nossa The battle is ours, galera Our battle Ok Os lenhadores são bem fraquinhos Mas eles seguraram o suficiente Vamos vir aqui Esse cara aqui vai morrer Ok Tomamos o castelo É nosso A cidade no caso Nossa, mas que castelo fraco, hein Um nível baixíssimo É nosso Tem um arqueiro muito louco aqui O cara estava lutando muito louco ali Sozinho Acabou Nossa, o cara é o solitário Morre logo, doido Vamos tocar a corneta Tá, aquela moral aqui Ó o cara aqui, doido Morre, cara Alguém mata esse cara aqui Vamos acelerar Só falta um Aê Tinha um cara no meio lutando com todo mundo Ocupar Saquear Eu vou ocupar, vai Não vou ficar saqueando os territórios aqui Que a gente está conquistando Porque não vale a pena A minha facção é a maior Caramba Construção Conseguimos dar um upgrade aqui no castelo de Thorne Deixa eu ver aqui Dá pra recrutar mais unidades Isso aqui é legal Night Stable Polish Noble E eu posso recrutar Strelsy Como assim? Não entendi É Replenish? Ah Max Available Polish Noble Desmounted Polish Noble É Polish Noble? Eu não entendi Tô pensando Guarnição Woodsmen e Peasants Woodsmen Lenhadores dá pra atacar pelas costas Não dá? Vamos pegar Vamos pegar Night Stable Night Stable Que é o estábulo aqui Que vai ajudar pra caramba Isso aqui é o que? Ah, os recrutamentos que eu consegui Vamos lá Agentes Diplomata Eu vou mandar pra essa região aqui Eu quero saber o que tem aqui Eu quero saber o que tem aqui Cadê o outro agente aqui? Esse padre aqui fica, né? Esse mercador aqui é o seguinte Mercador, mercador, mercador Eu vou pegar sulfuro aqui com ele Eu vou só ter Eu vou só ter o monopólio das minhas coisas aqui Da minha região Mesmo elas não sendo tão boas Seguinte Esse cara tá vindo pra cá Pronto Agora a cidade de Breslau Ela tem Ela tem uma Como é que eu posso dizer? Possui um Umas unidades aqui Que são amiguinhas umas das outras Continuar recrutando coisa aqui Uma infantaria Se eu quiser avançar pra essa região aqui Eu vou ter que ter infantaria boa Ah, deixa eu ver Entorne Vamos pra cá Aqui em Praga Vamos mover todo mundo que é cavaleiro pra cá Nossa, Praga ficou prejudicada aqui Com ordem pública Aí é foda, né? Aí é complicado, meu amigo Aí é complicado isso aqui Eu fiquei sem grana Ó, meu castelo aqui tá tranquilo Deixa eu ver como é que eu tô com o papa A minha cruzinha caiu A cruzinha da Sicília subiu Por quê? Será que é porque eu sou muito belicista? Porque eu faço muita guerra? Porque eu sou um war... Eu sou um warlord Eu sou um... Um cara violento Ahn... Mostrem hall Land clearance Difícil conseguir grana no Medieval 2 Sem o uso de guerra, né? Medieval 2 não é igual os outros jogos, não Vamos pra cá Ah, aqui tem uma cidade da capital imperial Eu vou ter problemas aqui Tem uma princesa francesa ali É... Ah, 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 ah Esses caras aqui tão indo pro lado certo, né? Eles tão indo pro lado que eles podem ser retreinados, inclusive Talvez o inimigo já tenha até tomado essa região Deixa eu ver se é Dinamarca A Dinamarca tem o mesmo tanto de cruzinha que eu Caramba, como é que eu vou chamar a cruzada Contra os dinamarqueses Problemas Aqui não tem as unidades que o jogo mandou, não Vamos recrutar mais campones... Não, vamos recrutar mais nobres E mais um camponesa Vai que a quest Termina no próximo turno Aqui é o seguinte, cara Ahn... Tem uma cidade aqui pra tomar Vamos lá Tem você, você Você, você, você E você Vamos subir aqui Vamos subir aqui Se tiver mais uma cidade aqui A gente só para lá Só para quando chegar na cidade O que que o saco do império quer? Trade rights e mapping formation Eu vou aceitar Ahn... E se eles me dão também? Eu vou aceitar Wonderful Thank you for agreeing, my lord Wonderful Thank you for agreeing, my lord A língua deles Isso era bem legal na linguagem Dos nossos... Do nosso joguinho antigo Caramba Isso é interessante, galera Agora que dá pra ver o resto do mapa Do sacro império Olha o quanto que eles cresceram Cresceram aqui Cresceram aqui Aqui Nossa O sacro império germânico Cresceu muito O império bizantino agora É a maior facção Caramba Construções Será que eu vou ter que destruir a Rússia? Racha Racha Aqui no meio Em Brasília Eu não vou construir nada, não Porque a gente tá tranquilo Mas vamos vir aqui Pra esse castelo aqui Será que é bom construir um porto? Acho que com certeza é bom construir um porto, né? Vamos fazer um porto Se eu não tiver porto A gente não ganha um dinheirinho bom Aqui é capital Fabricante de balista Igreja Church Eu queria ficar de boa com o Papa Deixa eu ver um negócio aqui Mas por enquanto não Aqui Upgrade de castelo Pra castelo de madeira Acho que eu vou fazer logo agora Depois eu vou fazer comida Esses upgrades são importantes Retreinar No Aqui Pera aí Aqui Pera aí Pera aí Pera aí Esse castelo agora, não Cancela isso aqui Pronto Esse daqui Putz, não sobrou dinheiro, não Pera aí Sobrou dois mil só É, não tem dinheiro Caraca, velho Não tem dinheiro pra dar os upgrades Bão necessário Deixa eu ver Então o certo é dar um upgrade Bão aqui Vamos fazer comida E mustering hall Pra poder recrutar Vamos ver se aqui em cima Já tá dominado Hum, essa cidade é minha É uma cidade pesqueira da Rússia Eu acho que eu vou tomar Todo esse hemisfério norte aqui E vou entrar em guerra com a Rússia Racha Racha E vou acabar com eles A melhor coisa que eu faço Aqui Eu acho que eu vou fazer Leather Tanner Pra gente poder ter Couro, né Na real faz isso aqui Recruta esse cara aqui Pronto Eu vou ficar sem grana um tempo Mas mesmo que eu fique sem grana um tempo Caraca, não tem nenhum castelo aqui Pra eu poder tomar, cara Eu chego em Madenburg Antes das minhas unidades Deixa eu ver Esses caras aqui chegam No próximo turno Eu vou atacar Madenburg Por enquanto não Caramba, eu não tinha ideia Passa de novo o turno Eu passo chegando ali na cidade Ó a visão que o espião dá Meu diplomata vai descer Tem uma mecânica interessantíssima em Medieval 2 Que muitos players Têm dificuldade de dominar Inclusive eu tenho Que é guerra, né Entrar em guerra contra vizinhos Não é uma coisa boa, não Missão falhou É sério, cara Eu tinha Eu não tinha colocado as quatro unidades lá Na região Nossa, o jogo O jogo não reconheceu Veneza contra O Sacro Império Germânico Olha Veneza é minha aliada As relações com o Estado Papal subiram Deixa eu ver aqui, ó Peraí Veneza é minha aliada Diplomata Eu sou aliado de Veneza Eu posso entrar em guerra contra o Sacro Império Germânico Em nome do meu aliado Que é Veneza Ó, aqui tem um rebelde Vamos acabar com esse rebelde aqui Não vai dar pra fazer o que eu quero agora Vamos fazer um cerco bonitinho aqui Deixa eu ver Um, dois, três Acho que tá bom assim Esse cara aqui Que é esse rebelde aqui Vamos acabar com ele Esse capitão aqui Vamos brigar Capitão Janus Que palhaça dessa Capitão Janus Beleza Nossos inimigos são tão tolos quanto qualquer Cossack E tão louco quanto qualquer Lobo Não permitam que eles mordam vocês Adorei a intro Do nosso general Nosso rei Eu esqueci o nome do nosso rei, mano Vamos lá Começa a batalha Vamos vir aqui com a nossa cavalaria Rebel Brigadinho Rebel Brigadinho O que que tem ali, hein? O que que tem ali, hein? Vamos vim cá pra frente Vamos vim cá pra frente Que é uma coisa inteligente Vamos lá Eles usam a formação circular Essa formação é incrível É uma das melhores formações pra gente Quebrar a defesa dos outros Quer dizer Pegar os outros vindo pra cima Ó, aqui Crossbow Ah, milícia de crossbow, galera São milícias de crossbow que resolveram se revoltar contra nós aqui Vocês tão fodidos, meu amigo Vocês tão fodidos aqui, meu amigo Ó, os caras voam A gente chargea e atira, doido Ah, já tá morrendo tudo aqui Vamos vim pra cá E charge aqui, vamos lá Nossa, esse cara vai tomar um charge federal Olha isso, cara Os caras voando Ah Uma Esse combate que vocês tão vendo aqui É o mais equivalente de um combate com armas de fogo no século XXI A gente chargeando e atirando com os crossbows Vamos lá Abaixa a lança Ah, tá dando aquelas travadas escrotas Que eu não sei resolver Beleza Metade dos inimigos apenas Vamos lá, vamos chargear aqui Vamos acabar com esses caras que tão fugindo aqui com o general O resto a gente papa kill aqui Essa montaria aqui é muito boa, cara Eu nem sei ler o nome deles Estrela Ah, ganhamos Vamos continuar pra pegar a kill O general parece que expulsou o geral aqui Tira o fire at will, por favor Vamos lá, pronto Mata todo mundo aqui Pra não sobrar gente aqui GG, acabou Ah lá O rebelde morreu O rebelde civilizador vai ser adorado pela vitória que nós ganhamos aqui hoje Rebelde Ah, nosso traço de lealdade subiu por a gente ter destruído o infiel ali Aqui não tem um papa Aqui não tem um papa Quer dizer, um papa Aqui não tem um padre Estábulos Ahn Garrison quarter Vamos melhorar o upgrade do castelo Ou a gente faz estábulos Vamos fazer estábulos A Polônia A Polônia Ela foca pesadamente Nas suas cavalarias É a melhor coisa que essa facção possui Ahn Deixa eu ver o nosso carinha aqui Não tem ninguém aqui? Caramba, não tem ninguém aqui ainda Cadê meu outro Meu outro embaixador Vamos fazer um Vamos ficar amigos do Império Bizantino, né? Constantinopla Império Bizantino Oh, rebeldes aqui Caramba, os húngaros Esses rebeldes aqui Nossa Machadeiros croatas Olha isso Efetivo contra armadura Bônus na floresta Ou neve Maluco Olha contra os caras Olha contra o que? Os nossos vizinhos estão brigando Nossos vizinhos não estão bem não Da cabeça Ahn Deixa eu ver Dá pra recrutar um padre aqui? Não Mas dá pra recrutar um padre aqui God serve Recruta aqui E manda lá pra cima Vou mandar esse padre aqui lá pra cima How many I serve? 84, 14 Nossa Ali é só 4% cara Por isso que tinha como chamar uma cruzada nessa cidade aqui Porque é todo mundo pagão aqui Vamos lá Vamos tomar a cidade de Riga Eu posso auto-resolver? Será que eu vou perder muita gente? Será que eu perco? Vamos lá Ah, Clear Victory Beleza Pensei que eu fosse perder muita gente Vamos tomar mais um assentamento Guerreiro veterano Ah lá O cara ganhou um bônus de Tivari Nossa, essa cidade não tem nada, galera Caramba Tadinha de Riga Vamos fazer dela uma cidade Um vilarejo portuário Pra ela receber encomendas E receber barcos aqui Caramba, que tristeza, velho A cidadezinha pobre Liberamos a cidadezinha pobre Da opressão de ninguém Porque ninguém vivia nela Vamos mandar embora esses aldeões aqui Cadê? Vamos recrutar um polonês aqui Ou não precisa mais? Sendo muito sincero Não vou precisar mais, não Vou recrutar de outro lugar Esses poloneses aqui Deixa eu ver Aqui em Praga Não, em Praga é outra parada Que tem que ser feita Depois eu vejo o que eu vou fazer aqui Vamos passar o turno Tomara que não tenha revolta Na cidade de Stetting Uma princesa russa? Interessante O que você quer, minha filha? Trade rights E map information Eu vou aceitar Porque eu tô perto da Rússia E porque eu quero saber As coisas que tem nela Vamos aceitar E se eu for destruir o Sacro Império Em nome dos meus amigos Vamos pegar esse general aqui Mandar o emissário para a França Perfeito Pronto Map information Map information Trade rights Aí Fechou amigo dos franceses agora Riot Tá tendo protesto em Riga O que eu faço aqui nessa cidade aqui? Normal Texas Low Texas Pronto Largest faction Minha facção tá crescendo pra cacete Parece que eu ganhei Umas unidades militares Na minha facção Ah, eu ganhei dois camponeses aqui Peasant archives Vamos mover pra cá Pra cidade de Praga Porque o Sacro Império Em guerra com meu amiguinho Me despertou a guerra também Cadê meus agentes recrutados? Eu recrutei um agente novo Beleza O padre tá aqui Já melhorou 2% do catolicismo aqui Converter províncias é sempre muito bom, né? Nesse jogo aqui Ah, deixa eu ver Eu posso Fazer um castelo Vamos fazer castelo aqui Dar um upgrade Eu posso retreinar esses caras aqui Pra ganhar armadura Mas não vale a pena Tá, vamos recrutar só um guerreiro aqui Eu já vou ter um mini exército aqui Capaz de lutar uma cruzada Caso eu realmente precise Cadê meu general? Ó, esses caras juntam aqui Tá construindo aqui As armas de cerco Ó, vai durar quanto tempo isso aqui? Vai durar quanto tempo esse negócio? Ah, vamos lá Acho que demora por causa do... Ah, esse cara aqui é governador agora, né? Membro da família E governador dessa província aqui Isso é muito legal Poder colocar governadores em províncias É uma parada muito boa Tá Vamos passar o turno de novo Cadê nossos... Nossos agentes? Acho que eu recrutei dois padres, né? Deixa eu ver Tem um aqui Tem um aqui Estranho Estranho Tinham dois padres recrutados Eu não me lembro Aonde que eu recrutei o outro Mas agora já era Vamos subir aqui Uma noiva Beleza, casa Construir uma pequena igreja em Riga Tenho que construir uma pequena igreja em Riga Senão essa cidade vai pro inferno, né? E fazer um puteiro aqui pro pessoal ficar menos violento Ok Eu tô ganhando um dinheiro bom O Papa vai gostar mais de mim Deixa eu vir aqui The Pope Caramba Sicília Tá à loucura, né? Desmounted Polish noble Hungria Eita Deixa eu ver aqui Diplomacia A Hungria não está em guerra com o meu amigo, né? Veneza está em guerra apenas com Com o Holy Roman Empire Será que a Hungria A Hungria também A Hungria não entrou na guerra ainda, meus amigos Se a Hungria tivesse entrado na guerra Eu teria que entrar na guerra Será que eu consigo pegar esses caras aqui e sair da cidade? Vamos lá, Riga Very high Low Caramba Essa cidade vai revoltar pra sempre Deixa eu deixar umas tropas aqui Acho que eu preciso deixar, tipo, dois cavalos aqui Pronto Eu acho que dá pra tomar essa cidade aqui Riga Sério? Eu não posso Eu não posso atravessar pela água A não ser que eu tenha uma frota naval Tudo bem Mas tudo bem, tudo bem Ah, vamos lá Eu acho que já dá pra auto-resolver essa batalha aqui E não, falta recrutar duas torres de cerco Olha isso, cara Por que que demora tanto? É porque o general não estava no exército? Acho que é porque o general não estava comigo, né? Vamos fazer minas aqui também Economia Olha, biógrafo O cara tem autoridade aqui Deixa eu deixar o papa feliz Mas eu não sei se é Eu não sei se é uma boa ideia Ei, papa Levante o seu vestido Quem sabe aí embaixo não está o amarildo? Deixa eu ver aqui Esses camponeses podem ir lá pra cima, né? Acho que não tem mais o que fazer, né? Recruta aqui um noble Um nobre Cadê meu espião? Olha só, Metz Tem uma cidadezinha aqui Eu posso... Olha os ingleses The English Vamos lá Trade rights Map information Você quer? A vida está muito boa, galera Minha vida está muito boa agora Vamos descer aqui pra Portugal Pamplona, que fica aqui embaixo Caramba, faz meu dia, meus vizinhos Quem é os caras aqui? Ah, um cardenal imperial, mano Sacro Império está mandando os padres deles aqui Quais são os mercenários que tem? É, mercenário Crossbow e Spearman É só mercenário ruim Quando o Papa chamar a cruzada O negócio vai torar aqui Deixa eu ver o que eu faço aqui Eu preciso pegar um desses caras aqui E já mandar pra cá Pronto, já manda pra cidade aqui Ele vai pegar esse exército aqui e vai pra cruzada Com esse exército aqui Porradaria vai estancar lá na cruzada Eu preciso de mais uma unidade de desmounted Polish Polish noble São esses soldados aqui Senão eu não vou conseguir fazer nada Vamos lá, 8% Aqui nem cristianismo tem Sai fora, vamos passar Tem uns lugares que estão completamente pagãos Praticamente pagã a Rússia A Rússia é quase inteira pagã Isso é muito engraçado Ah, o cara roubou minhas mercadorias É um nojento Tá bom O cara tá roubando tudo que eu tenho aqui Minhas mercadorias todas estão indo embora aqui Ok, cara Suboronou Roubou meu mercador, mano É um nojento Olha, um porto Construímos o porto, galera Agora Eita Piratas aqui Piratas do Mar do Norte Nojentos Piratas nojentos Não dá pra recrutar nada aqui Que vai ajudar, né Uns barquinhos Deixa eu ver Ah, dá pra recrutar uns coves Que são uns barquinhos aqui Mas não vai ajudar a gente, não Droga Orders, my king Vamos vim cá pra baixo Essas unidades aqui Fica aqui na fronteira Vamos fazer uma torre aqui Ah, só dá pra fazer torre Se tiver o capitão junto, né Vamos ver Agora já tem duas torrentes secas Vamos lá Assault Esse cara tem poucos soldados A chance de eu ganhar é grande Ele não tem arqueiro Um arqueiro só Eu luto isso aqui Oito pra três Clear victory Boa Autoresolve logo Pra não ter problema Com certo que foi quebrado aqui Olha, dá pra retreinar todo mundo Que legal Esse castelo aqui Tem umas unidades bem boas Shivery E ganhou um bônus maneiro ali também Aqui em Metz Eu vou ter que ir com brutalidade Aqui nessa região Vamos ver se os meus vizinhos já estão em guerra O Holy Roman Empire e Veneza ainda estão em guerra Mas não tô em guerra Não tá todo mundo em guerra ainda Quando tiver todo mundo em guerra A porrada vai estancar Já já o Papa convoca a cruzada E a gente aceita a cruzada Sem pensar duas vezes Antioquia, Cordoba Ó, tem cidades aqui, ó Bagdá, Alexandria Tudo islâmica Tudo cidade islâmica Que a gente vai destruir daqui a pouco A gente vai cair na porrada daqui a pouco aqui Vai ter Dragon Ball Z Vai ter soco, chute, morte Vai ter Vegeta, olha bem Vai morrer um monte de gente aqui Novgorod Novgorod tem uns exércitos aqui Deixa eu ver Maluco? Eu nunca venceria uma guerra com a Rússia Sendo muito sincero God's servant Sendo muito sincero com vocês Tamanho do exército que a Rússia fez ali Isso é justo, por acaso? An honor to serve, my lord Aqui na capital eu preciso de uma construção boa Tipo comida Aqui que se dane Aqui já tá fazendo Aqui tá fazendo Aqui tá fazendo Aqui não tá fazendo nada Comida também Aqui em Praga Eu vou diminuir as taxas Pronto Bota na metade Porque tá fazendo Deixa eu ver Town militia Então vai mandar esse Spear militia embora Vai embora Vai embora porque não tá fazendo diferença Aqui Vamos pegar esse cara aqui E vamos construir uma Watchtower aqui Pronto Agora dá pra ver o inimigo Dá pra ver o inimigo passar Essa cidade aqui Ela vai ter um problema Com a economia agora Vamos dar low taxes Pronto Só pra não revoltar Depois a gente sobe de novo Vamos lá Será que os franceses vão conseguir Tomar a cidade de Metis Vou rezar pra que eles percam Hum Os franceses perderam a batalha aqui Tomaram uma surra dos caras Dos mercenários Bom Eu acho que eu vou deixar a cidade de Metis pra lá Sendo muito sincero Ignoro essa cidade Deixa eu ver Bizantino Veneza Dinamarca Meleza Eu tô indo bem Tô indo bem na produção de dinheiro Calm militia Hungria e Rússia fizeram uma aliança Aí é foda Será que eu já deveria entrar na guerra contra o meu inimigo? Contra o Holy Roman Empire Inimigo de Veneza Aliado da Hungria Caramba Eu acho que eu já deveria começar uma treta aqui Aqui tá mandando retreinar Mas por que eu retreinaria? Só pra encher vida? Se for pra isso eu não vou treinar não Aqui eu deveria... Nossa, tem um castelo bem aqui, ó Eu tenho que começar tomando os castelos dos caras E se eu declarar guerra de aliança Esses caras, hein? Vamos ficar aqui Em Praga Nuremberg é uma cidade que eu consigo tomar Tá do lado Essas outras cidades aqui eu consigo tomar também Vamos lá Um, dois, três Vamos começar a fazer tropa Já fazer tropa pra tomar a cidade Vamos pegar só quem tá com a vida alta aqui Deixa eu ver Zero Ah, esse aqui não tá a vela boa ainda Porra, tá de sacanagem comigo, né, amigo? Turnos até o próximo ficar disponível Quatro turnos Aí fodeu comigo Deixa eu ver Eu acho que eu vou pegar esses caras aqui Deixa eu ver aqui em cima Aqui em cima tem dois available Vem pra cá Eu vou mandar embora esses caras Tchau Preciso de grana Preciso de grana O foda é que ficou assim, né, agora a cidade Deixa eu ver Não dá nem pra diminuir as taxas Porque eu... Eu dei mole aqui Droga Vou mandar a gente pra cá Deixa eu ver Vamos pegar mais um mercador aqui Pra não ficar sem Mercador E as tropas aqui, né Fazer uma estrada aqui pra não dar merda Unidade aqui eu não vou fazer não Aqui Ó, rebelde Do nada rebelde aqui Olha isso Tá de palhaçada, irmão Do nada um capitão aqui Lealdade, perfeito Ganhamos lealdade Vamos recrutar mais uma infantaria aqui Que era o que eu queria Aí eu vou ter o suficiente Pra fazer a cruzada Que o Papa Provavelmente vai convocar Não sei se no próximo turno Mas já, já Esse cara parou de andar Por quê? Vamos direto pro Império Bizantino ali Esses caras em Messe Deram uma surra nos franceses Os franceses são horríveis, né Assim, não dá, né Os franceses apanham Que só a porra Vamos lá Vamos lá, meu espião Eu tava vindo pra cá Ó, tem mais uma cidade aqui Que é Dijon Vamos lá, meu mercador Quatorze Seis Não tem nada melhor Pra trocar aqui, não, né E se eu roubasse mercadoria Do outro lado De Iron Mine Vamos roubar Do Sacro Império Vamos roubar Dois caras Eles estão em guerra Com a Dinamarca Ou é impressão minha? Missão cumprida Relação com a Rússia Piorou Porque eu tô no meio Da cidade deles Desculpa, Rússia Missão bem sucedida Fizemos uma igreja aqui Igreja essa que Vai ajudar o povo de Riga A se livrar do paganismo O mais rápido possível Faz uma small chapel aqui também Eu não vou poder fazer muita coisa Nesses lugares aqui Não vai dar Não vai dar muito certo Mercador aqui Eu vou recrutar mais um padre Também Tá, vamos lá, mercador Ready to trade Madeira Tem uns recursos aqui Tipo ambar Ambar é 10 Madeira também O Império Bizantino Declarou guerra Declarou Pera aí Tá Holy Roman Nossa Relação com Veneza Melhorou Beleza Se Veneza precisar A gente cai na porrada Se Veneza precisar A gente cai na porrada Aqui Esse exército aqui é fraco Aqui tem uma guarnição Complicado Aqui tem Antwep Que é essa região aqui Não sei se eu vou conseguir Tomar todos os rebeldes não Vai ser difícil entrar em guerra Contra o Sacro Império Sem me sujar Vamos lá Aliados E se eu conseguisse mais um aliado E se eu conseguisse a Sicília Como um aliado Ou Milão Milão como um aliado Acho que seria uma boa ideia Não seria? Será que o Milão poderia ser meu aliado? Vamos vir pra cá Vamos vir direto pra cá Cadê o outro exército aqui em cima? Já andou, né? Maldito Maldito já andou Não posso fazer nada Ferreiro Aqui não tem nenhum castelo pra eu tomar Nessa vastidão gigantesca aqui Ou o jogo não me mostra, né? Aqui mostra um só Tipo, não tem castelo aqui pra tomar É um problema Vamos ver se tem castelo pra cá Eu acredito que deve ter Vai ter um castelo pra cá Chapel Knights Tem uma parada boa aqui pra fazer Practice range Dá uma unidade Lithuanian archers Peasant archers Eu não quero fazer isso aqui Mustering hall Camponeses Peasants Vamos fazer isso aqui Porque Camponeses vão Vão dar trabalho No endgame Na hora de defender a cidade, né? Talvez seja a única coisa Que consiga Segurar os caras Olha Sacro Império Eu acho que tá na hora De declarar guerra contra vocês Deixa eu salvar antes Pro Papa não me ferrar Antes da guerra Talvez se essa campanha der merda Vai ser por causa disso, tá, galera? Vai ser porque eu declarei guerra Contra o Sacro Império E o Papa ficou puto comigo O Sacro Império é um pouquinho mais Um pouquinho menos odiado, né? Deixa eu vir pra cá Nessa região Eu quero pegar esse Ô, filha da mãe Eu quero pegar esse exército Dos caras aqui Pra destruir o exército Dos caras aqui Vamos lá Espalhe a palavra Do senhor em Riga Tem que ter 13% De cristianismo Aqui em Riga Vamos recrutar um padre A cidade mais antiga Cracol Tá pronta pra ser Upgradada Por enquanto Eu tô sem grana Olha as construções Tudo terminando Fazendas comunais E tudo Os mouros Como assim? Os mouros São aliados de Portugal A Espanha Nossa O cardinal da Escócia Morreu Beleza Cara, será que é uma boa ideia Declarar guerra contra o Sacro Império Agora? São aliados de todo mundo Os caras são amigos De todo mundo Velho Não é perigoso isso? Deixa eu ver Eu sou inimigo de Veneza E de Rebelo Cara, eles são aliados De todo mundo Como é que declarar guerra contra alguém Que está aliada de todo mundo Complicado, né? Vamos lá, Papa Ah, o Sacro Império está descendo No conceito ali do Papa Vamos lá Esses caras vão Nossa, esses Viking Raiders São ignorantes Eu vou ter que acabar com eles rápido, né? Deixa eu ver Comida Não, nessa cidade Eu não vou desenvolver nada Por enquanto Agora aqui Aqui eu preciso desenvolver alguma coisa Nessa região aqui Nem que eu tenha que recrutar só soldados Por um tempo Beleza Bicho Não vou ficar correndo pra essa direção aqui Nem ferrando Vamos vir direto pra cá E vamos tomar Essa região imperial aqui Eu não vou tretar de uma vez Eu salvei, né? Então vamos entrar em guerra Com o Sacro Império Cadê o exército inimigo aqui? Vamos lá Eu estou em guerra com eles Por causa dos amiguinhos, né? Polônia e Holy Roman Empire Eu vou tomar hambúrguer Que é essa cidade aqui E vou proteger os meus amiguinhos Vou proteger as cidades aqui Dos ataques deles com milícias E é o que vai acontecer Esses caras vão atacar todas as minhas cidades agora Eu vou conseguir defender Porque eu tenho o necessário aqui Vamos vim cá pra baixo Vim cá pra baixo com esse maluco aqui Junto aqui Pronto Agora tem um exército poderoso Deixa eu ver se eu estou em guerra com todo mundo Só pra saber Só com Holy Roman Empire Beleza Estou em guerra do lado do meu aliado Isso não me prejudica diplomaticamente Quer dizer, prejudica um pouquinho O cara vai roubar meus itens de novo Olha isso, cara O meu mercador é muito corrupto, cara Eu não consigo ter um mercador que não seja corrupto Complicado Ele vai só roubar minhas coisas aqui O cara tá roubando todas as minhas mercadorias aqui Seguinte Cessar as hostilidades O Papa O Papa quer que eu cesse as hostilidades, né? Maluco O Papa O Papa é um desgraçado, né, Papa? Eu tava na minha Sicília declarou guerra com Veneza Porra, Veneza Meu amiguinho de Veneza tá muito louco aqui Deixa eu ver aqui Dois pra um Deixa eu ver Será que eu ganho se eu auto-resolver isso aqui? Eu vou ter que lutar Não vale a pena auto-resolver, não Vamos lá E vamos lá Eles não tem arqueiros É a impressão minha Esses caras não tem arqueiros, né? Vamos se mover pra frente aqui Engraçado Não vai ter ninguém pra queimar a minha torre de cerco aqui Vou poder tacar fogo nos Viking Raiders lá dentro Quer dizer, tem umas torres atirando na gente, né? Vamos lá Plexita de Fuego Tomara que o fogo pegue os... Ah, eles usaram Luz Formation A IA é muito mais inteligente, né? Do que eles percebem que vão tomar Plexita de Fuego Eles ativam Luz Formation Vamos vir aqui Eles vieram um pouquinho pro lado A ponto de umas unidades enxergarem por aqui, pela fresta Mas não faz diferença nenhuma, não Atira por cima Caramba, que dificuldade de matar os caras, né? Ah, deixa eu ver Poderia atirar tantos... Vamos atirar por aqui? Atirar por esse ângulo aqui É melhor do que atirar desse ângulo aqui, eu acho Atirar por aquele ângulo ali Permite que a gente acerte os caras do outro lado, né? A bateria de Fuego está em lugar Em breve, a defesa dos inimigos vai cair Mas tem viking, ah, tem crossbow milícia também Faz diferença nenhuma Acho que dá... Oh, quebrou Acho que dá aqui, dá pra meter flechada lá dentro Vamos ver Tá aqui do lado, acho que dá pra acertar lá dentro com mais facilidade Alguns caras... Hum, cai lá dentro Algumas flechadas caem lá dentro certinho Perfeito Tá acertando aqui O legal é que... Vamos entrar com os cavalos Primeiro a gente entra com os cavalos Depois a gente entra com os caras aqui Primeiro a gente entra atropelando Viking Raiders, eles não tem armadura, né? Tem pouca armadura No caso Os cavalos estouraram aqui Vamos atacar os cavalos Vamos atacar os crossbow milícia aqui Nossa, tem duas unidades de crossbow Melecha Aí é complicado, né? Vem pra cá você Vem pra cá você Esses caras aqui não tancam a gente, né? Vamos dar a volta aqui Vamos dar a volta aqui Vamos deixar que os lanceiros Ataquem os inimigos aqui Boa, nossos lanceiros chegaram aqui Esses caras aqui Conseguem atirar aqui muito bem Os crossbows Vem aqui Esses caras aqui Vamos ficar aqui em cima Meus crossbows vão meter... Nossa, olha aqui, cara Matou todo mundo Esse Viking Raider já era Que seria o comandante deles, né? Mata aqui Mano, esses caras estão de palhaçada comigo, né? Esses caras aqui Vem pra cá, filha da puta O que você tá vindo pra cá? Agora sim, ó As flechadas de fogo Ih, o general dele está morrendo aqui, ó Não tá calando isso aqui Matamos o general aqui Olha isso aqui Ó o general deles tomando lance e tiro E flechada Vira de uma égua, cara Morre logo Pronto, morreu Vamos jogar a lança pelas costas aqui Enquanto nossas unidades estão chegando aqui Acho que acabou, né? GG, acabou Esses eram Eram os lendários Viking Raiders, galera A era Viking já se foi há muito tempo Não há mais Viking Raiders Dignos de honra Vamos charjar aqui Morreu GG Foi uma victory que vai para os homens de grande virtude e valor Foi uma clear victory, né? Poderia ter demorado um pouquinho mais, mas a gente ganhou Poderia ter sido uma close victory Se a gente auto resolvesse Boa, a hell sim que é minha Pronto Pronto, essa cidade é minha aqui Eu já vou fazer o seguinte Conserta Eu preciso construir um porto aqui Vou converter para vilarejo Convertendo para vilarejo Eu vou fazer um vilarejo pesqueiro Aí eu vou ter barquinhos Aí o negócio vai mudar E é o seguinte Desce até aqui Vamos fazer uma church aqui Na capital Eu já fiz o ariete Será que eu tenho como? Dois para um Vamos Clear victory Pronto Vamos ocupar A missão do papa falhou A noble way To claim these lands Victory Ah Caiu um pouquinho só Tá igual a do Holy Roman Empire Eu só não posso deixar cair pro máximo, né? A minha relação com o papa Só não pode ir pro cacete, né? Se ela for pro cacete Eu estou ferrado Eu vou tomar essa outra Caraca, essa é a capital imperial Caramba Eu posso tomar a cidade aqui De Nuremberg Não posso? Vamos ver aqui Eu posso tomar Nuremberg Mercador polonês Vamos tomar o ferro desse cara aqui O negócio é que o papa pode me excomunicar A qualquer momento Viena A qualquer momento Viena pode marchar com o exército gigantesco que tem ali E esmagar a nossa cidade Só que é aquilo Não é porque Viena tem um exército poderoso Tem um exército grande Que as unidades dele são boas, né? Tem essa questão Bom, galera Acho que eu vou encerrar por aqui No próximo episódio de Total War Medieval 2 A gente desce com esse exército aqui Provavelmente com uns barquinhos Porque eu já vou ter barquinhos E depois de descer com os barquinhos A gente inicia porradaria com os caras ali Eu não quero brigar com a Rússia Racha, racha Porque eu tenho medo de morrer Os caras vão me dar uma surra Esses russos Vou vir aqui Aqui na capital imperial tem um exército estacionário Mas não tem tropas sendo movimentadas aqui Então acho que eu vou ter que dar uns upgrades Para vocês as castelas aqui Para não me ferrar E é isso Obrigado por terem assistido Mais um episódio de Medieval 2 E fui!